boa tarde fiel boa tarde chegamos aos poucos vamos voltando agradecer as mensagens de apoio de todos muito obrigado hoje deixando o vídeo um pouco mais cedo vou tentar deixar um vídeo mais tarde vou ver se consigo já fazer quem sabe uma live aí à noite saudade de falar com vocês meus amigos mas é enquanto a gente não tem não está com tanque cheio novamente a gente vai na base da raça que tentando deixar o vocês o quanto mais informado possível legal então humildemente peço para que você se inscreva no canal deixe seu like seu comentário depois das coisas que eu falar também aqui embaixo deixa um comentário sobre o assunto de hoje legal então é só se inscrever no canal sininho notificações para quem já tá muito tempo no canal já conhece o canal quem tá chegando também claro que ele queira participar essa é uma camisa de 1977 símbolo bordado número 8 autor do gol e aí eu tô com o vasilho as camisa eu tô rifando ela é 25 reais cada nome quem tiver interessado aí pode no instagram marcar o da fiel oficial começa a me seguir lá também e não toque lá no direct os comentários aqui deixa o seu telefone que eu entro em contato legal nós estamos com 100 nomes aí para vender espero que conseguimos a meta também deles em uma semana a gente cobrir uns custos aí inclusive com exames e é isso aí vamos falar de corinthians até quando esperar né acho que a título já diz tudo até quando esperar né jogo gosta era a terceira opção né de três nomes todo mundo sabe cabane era a primeira opção suárez e e e o da consulta que foi feito já deixou claro que não tinha interesse de vir para américa do sul e aí sobrou o senhor Diego Costa que por diversas vezes jogou indireta falou com jogadores do corinthians para amigos ele confidenciou com esse tipo de corinthians ele encheria de fazer gols e bababá que a torcida é isso que a torcida é aquilo e agora o senhor Diego Costa tem uma proposta em mãos basicamente é o que ele ganhava no Atlético Mineiro 16 milhões por temporada conseguiu dois anos de contrato que o Corinthians pleiteava um ano e meio e agora tá fazendo doce né tá vendo se não tem nenhuma proposta da Europa se não tiver aí ele assina com o Corinthians o Corinthians não é opção não é mais ou o Diego Costa mais um pra você né o Corinthians na sua vida tem que ser prioridade ou você acha que o vídeo a real é maior que o Corinthians o Atlético de Madrid é maior que o Corinthians por favor né mano por favor né vai jogar no Elche lá da da Espanha no Cades vai jogar no sei lá no pesquistas vai jogar no Brescia da Itália vai lá lembrando que o você só passou a ser conhecido como grande depois que o Magnata comprou que ainda bem era um timinho é um timinho então o Diego Costa acho que time de torcida a maior torcida você pegou até agora foi do Atlético Mineiro e você não é tudo isso pra ficar é colocando o Corinthians com opção se eu sou diretor do Corinthians eu falei que eu já teria ferido isso com o Cavani em dezembro imagine com você então é pegar ou largar irmão é cheque mate quer quer se não quer tchau vida que segue sabe no Corinthians não vai morrer sem Diego Costa não pelo amor de Deus gente mas só se a gente morrer de raiva tendo Silvinho como treinador do que sentir falta do Diego Costa sabe fazer gol sabe fazer gol mas há muito tempo não vem jogando bola e aí outra coisa que eu acho muito engraçado né a comissão técnica diretoria já detectou que a única forma ele não ter problemas de contusões durante a temporada é fazer uma uma pré-temporada muito bem feita e por que vocês vão fazer isso com Renato Augusto que é jogador com mais de 30 anos com William com Paulinho com já que o Gil tá no time né com Gil com Cássio com Zé do Uber que é o Fábio Santos o The Walking Dead do Joe do Joe né por que você não pega os caras a mais o Juliano pega os caras a mais de 30 anos Fagner e faz essa super pré-temporada visando o ano inteiro por que só o Diego Costa será que vocês não tem noção do que é planejamento bom vendo o Silvinho colocar o time titular jogando de forma horrível contra o Aldax mas os erros são os mesmos do ano passado gente ah tem que dar um tempo pro cara marcando nem começou já tá criticando cara ele tá dando sequência nos erros do ano passado ele é horrível o Silvinho é uma ofensa pra categoria que as duas pessoas se dizem treinadores de futebol é um stand-up o Silvinho é um erro da natureza como treinador de futebol mas vamos falar de atacantes primeiro aí é o seguinte gente eu fiz uma li eu consultei algum fiz uma consulta aí rapidinho nos transfer da vida claro nem todos são centro-avantes tá mas é já ganhamos uma Copa uma Libertadores e um Mundial Mundial não tínhamos centro-avante mas uma Libertadores sem centro-avante com o time voando jogando livre lá na frente tem alguns nomes aqui que eu acho que o Corinthians deveria prestar atenção Soteuto tá livre né ex-Toronto Futebol Clube aí na lista até então tava o Diego Costa né Atlético Mineiro o Kennedy aquele que deu trabalho pro Corinthians aí quando ele se enfrentou ao Flamengo o Flamengo tá liberando o Kennedy central-avante vinte acho que tem vinte e um anos o menino não é mal estão falando que craque mas não é mal jogador não hein pra elenco o Corinthians deveria pensar o Inveral deixa a Pecoense tá no Japão tá acabando o contrato agora também já tá livre já acabou o contrato ex-Toronto sabe fazer gols né não é nenhum ó mas é um cara que sabe fazer gols o Suárez obviamente o Atlético de Madrid não vai renovar com ele mas eu acho difícil né já deixou claro que não vem e o Falcão Garcia vai tá livre no meio do ano do Atlético Bilbao se os caras querem uma contratação de peso eu acho que o Falcão Garcia na moral na moral é dois degraus acima do Diego Costa como o o Suárez e o Cavani o Diego Costa não tá na prateleira dos caras tá então assim até quando esperar esse jogador tem outros jogadores no mercado gente se traz um solteudo da vida joga sem centroavante sabe joga com ele caindo pela direita solteudo pela esquerda e depois o Guedes entre aspas centralizado acabou o problema ninguém guarda posição acabou o problema do Corinthians entendeu tendo o Renato pra municiar o Juliano e o Paulinho pra municiar esses caras tá tranquilo pelo menos que nós temos um técnico que não serve armar o time esse é o problema que empatou com a fortíssima Inter de Limeira com todo respeito a Inter e ganhou na macia das almas do Aldax né gente pelo amor de Deus é gol contra do Gabriel será que o Gabriel não cansa de passar vergonha não cara é bola no meio das pernas porra bicho o cara tá mal não dá mais pro Gabriel jogar no Corinthians teve um momento legal é corintiano respeito mas não dá mais eu também sou corintiano não tenho condição de jogar no time tem 40 milhões de torcedores então vamos montar um time só de torcedor o Luan é corintiano dá uma chance pro cara ué não é porque o cara é corintiano então Diego Costa você tá muito estrelinha você tá muito mala você tá muito mala beleza então eu vou dizer uma coisa pra você menos pra você que é o Corinthians e a gente não vai morrer sem você não irmão fica tranquilo pode seguir sua vida em paz aí se eu sou diretor do Corinthians ligava hoje pra você e falava irmão é sim ou não acabou a ideia ah não tenho interesse então valeu obrigado seja feliz aí no Cades no Raico Parta na Europa aqui você não joga mais acabou tô retirando a proposta vim a público e falava ó fizemos uma proposta com o Diego Costa devido a demora do atleta entendemos que não tem interesse de jogar no Corinthians e o Corinthians também não tem mais interesse no futebol do mesmo acabou segue o barco vamos de Mantuan o menino tem categoria vamos de Felipe vamos de Giovani bora pelo menos o moleque tem vontade de jogar no time entendeu busque outras alternativas aliás eu não vou falar pra buscar dentro do elenco porque nós temos um treinador que é pífio então esse aí dá pra você pedir pra pensar se você pedir pro Silvinho pensar cheira mal o CT do Corinthians tem que ser detetizado quando o Silvinho pensa sobe um cheiro que vocês não tem noção né e por fim novamente vou criticar a questão do goleiro Ivan da Ponte Preta não pela questão técnica do goleiro volta a dizer muito bom goleiro pelo modelo de negócio o Corinthians assume a de 3 milhões de euros gente pra ficar com o goleiro mas por que se você nem testou o Donnelli e muito menos o Carlos Miguel engraçado que quando o Corinthians vende o jogador ele doa aliás o jogador o jogador sai daqui e depois põe no pau porque o Corinthians não faz a mesma coisa eu tenho um débito que esse cara você quer levar ele você assume o débito como a Ponte fez que é um jogador tem um débito assume aí dos outros o Corinthians assume e o nosso fica pra gente ainda os caras só levam o jogador livre quando eu falo que o Alberto Andrade é nocivo ao Corinthians as pessoas me criticam defendem um cara que só arrebenta o Corinthians será que ninguém acordou na vida dentro do Parque São Jorge pra ver isso? será que os conselheiros do Corinthians estão dormindo estão em Nárnia? será que não tem nada no estatuto que olhar uma brecha pra cobrar esse cara? será que o Duiric vem fazendo um bom trabalho mas chega no esquisito o Roberto Andrade tudo que ele fez de bom vira zero porque o Roberto Andrade é um gafanhoto ele vai sugando ele vai sabe mastigando tudo que é feito de bom transforma-se em ruim o cara é igual uma praga sabe a sétima praga do Egito é ele é a praga que tá dentro do Corinthians os gafanhoto que vão sabe que sai destruindo toda a lavoura corintiana esse é Roberto Andrade eu não sei até quando as pessoas se farão de cegos ou realmente até quando não verão a verdade o pior cego é aquele que não quer enxergar vai diretoria enquanto isso Roberto Andrade leva o seu bichinho de estimação Alessandro Nunes né o seu bichinho virtual pra tudo quanto é lugar ele vai fazer uma entrevista ele leva o bichinho virtual dele que não fala nada das entrevistas sabe o que é e concordando com 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 Roberto é Alessandro não só eu mas como ex-jogador esperava muito mais de você a imagem que as pessoas tinham era outra não sei se vale a pena né passar por isso não sei quanto que você ganha não sei se você precisa do dinheiro ainda eu particularmente às vezes eu fico pensando será que vale a pena aí é você que decide então é isso aí Fial esse é o vídeo da manhã a gente vai testar deixar um vídeo à tarde se eu tiver condição eu vou tentar fazer uma live nem que for de 20 minutos matar a saudade dos meus amigos ou saudade de fazer live com meus amigos e a rifa da camisa tá aí tá uma de 1977 quem tiver interessado é 25 reais cada número essa camisa eu não acho pra vender em lugar nenhum essa não até o símbolo abordado como era mesmo é a camisa é a camisa da época então é sensacional e a gente tá aí correndo contra o tempo quem puder dar uma força a gente agradece tamo junto e vai Corinthians valeu